Lavagem de roupa suja? Bárbara Parada deixa após separação, vocês já sabiam de tudo. Bárbara Parada e Miguel Vicente estão separados. O anúncio foi feito na passada terça-feira, 14 de fevereiro. A Nortenha foi a primeira a anunciar a notícia, sim, a minha relação terminou. Não namoro com o Miguel. O porquê de termos terminado? Isso só a nós nos diz respeito e não dissemos a ninguém, portanto, tudo o que lerem não passam de teorias. A confirmação do Algarvio veio depois. A Nortenha disse que não iria falar mais. Mas nem 24 horas depois, voltou às redes para deixar umas farpas a leis, aqui. Depois, acabou por pedir respeito, e que não ataquem o Miguel Vicente, aqui. A revista TV Guia dá conta que a relação já estava por um fio após a entrevista de Miguel Vicente e a Cristina Ferreira. Onde ele terá dado a entender que o namoro poderia terminar a qualquer instante. Bárbara Parada terá ficado fula com esta situação. Esta sexta-feira, 17 de fevereiro. Bárbara Parada deixou um recado, eu passei. Um dia, tão de haver novidades. Antigamente eu era mesmo bomba relógio. Se eu estivesse a passar por isto antigamente, vocês já sabiam tudo. E era se calhar o que eu devia fazer. Mas eu não vou. Porque tenho pessoas que me metem juízo na cabeça. Vão haver novidades. Calma, não quero assustar ninguém, mas, é assim, garantiu. Posteriormente, vai esclarecer que as novidades são relativas a ela, não sobre a relação.